E aí pessoal, beleza com vocês? Hoje eu vou estar ensinando a vocês passo a passo aqui como você instalar aí o seu... aqui tá um pouco escuro, mas vai dar... a câmera vai ajustando mas tá aqui o toque, certo? E você precisa ter sua máquina aí, certo? Perfeita, toda atualizadinha, bonitinha, ok? E o que mais, meu Deus? Precisa ter o Firefox instalado, de preferência porque assim, a galera fala que é com o Firefox, eu já consegui acessar com outro navegador não sei se vocês aí vão conseguir, mas eu já consegui acessar com outro navegador me dá só um timezinho aí, rapidinho Pronto, é... seguinte, vamos instalar aqui o Firefox, certo? A instalação do Firefox eu não vou precisar mostrar porque é uma coisa básica na internet aí vocês com certeza vão achar alguém ensinando se vocês não souberem instalar Fora que é fácil, né? Você digitou lá no Google Firefox chegou aqui, clicou aqui deixa ele carregar pronto, ele abriu aqui, você vai clicar aqui ele vai baixar, você vai instalar com um abraço fácil, 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 fácil é... deixa ele... anterrar, começou a baixar aqui deixa ele ajustar o foco rapaz, tá, a claridade aqui tá... tá muito legal, não aí, melhorar assim, botar assim pronto, já baixou aqui vamos clicar aqui aceita vai pedir autorização, você aceita ele vai começar aqui a instalação pronto, recebendo o Firefox a próxima etapa é... Java, essas coisas já vão ter que estar atualizadas tem que estar instaladas na sua máquina certo? isso aí é... é fundamental tá instalado aqui eu já tô com Java atualizado tudo, Adobe Flash beleza? outra coisa é você acessar esse site aqui eu vou deixar o link na descrição vou pegar aqui o link e vou jogar ele no Firefox que é o que a gente vai usar pra o procedimento ok? vamos aguardar aqui baixar e instalar pronto, terminou aqui apareceu essa tela vou deixar ali como tá importar contatos tal, aí eu vou botar não importar pronto caso você queira puxar algum algum favorito alguma coisa lá do do Chrome você marca Chrome e avança pronto, aí abriu aqui o Firefox eu vou usar ele como padrão eu vou apertar aqui em Firefox isso quem faz é o Windows 8.1 lembrando que eu esqueci de falar que aqui é o Windows 8.1 certo? mas o procedimento é praticamente o mesmo pra qualquer outro Windows beleza? então, vamos lá agora mais uma vez o Java tem que estar instalado ok? atualizado não vou mostrar aqui a atualização a instalação do Java se vocês quiserem eu faço até outro vídeo ensinando a instalar mas eu acho que não é necessário que é uma coisa muito simples ok? fora que na internet aí tem várias deixa eu tirar daqui por causa da claridade da janela ali tá refletindo tá, vamos lá então a gente vai chegar aqui vai entrar nesse site eu vou deixar esse link na descrição que eu usei aqui e ele vai entrar nesse aqui ó certificado e aí a gente vai descer aqui um pouco ó ele já me mostrou aqui uma mensagem aqui embaixo uma coisa que sempre tem que ficar de olho são essas mensagens que aparecem nos cantos inferior ou superior ou aqui ou cá tem que ficar de olho certo? caso a disso aí você pode bloquear seu acesso e ficar aí sem saber o que foi então a gente vai descer aqui vai clicar aqui em instalar nessa parte da bandeira windows a gente vai descer aqui e vai epa eu não tô usando o mouse aí atrapalha às vezes um pouco a gente vai descer aqui e o nosso token é esse aqui correto? você vai identificar é o mesmo e aí tem aqui lembrando a gente 32 ou 64 bits né tem um drive e tem um sefing então assim como é que a gente vai identificar isso aqui no caso aqui do 8.1 a gente vai clicar com o botão direito aqui em cima dessa barra e vai em sistema em sistema a gente vai achar aqui sistema operacional 64 bits se for 32 vai ter 32 ok aí a gente fecha aqui e vai lá e vai aqui na linha do 64 e clica aqui ele automaticamente ele já já ir lá pra baixo porque o chrome é diferente aí eu vou clicar aqui em download ele vem pra aqui já baixou sempre ele vai ficar aqui dentro dessa setinha aí a gente vem aqui daqui da ponta e clica aqui aí ele vai dar a mesma opção e vai pra lá automaticamente tá baixando deixa ele baixando pronto já baixou aí o que é que eu vou fazer eu vou instalar primeiro esse aqui ele vai pedir essa permissão do windows a maioria dos windows pede lembrando que eu atualizei o java atualizei o adobe flashplay também que às vezes é interessante você fazer isso na internet você acha como fazer isso certo o firefox eu instalei a última versão do site começou a chover aqui tomara que não atrapalhe a gravação aí eu vou clicar aqui em anexe ele vai começar a instalar beleza vamos aguardar só ele terminar essa instalação pronto pronto ele terminou aqui a instalação na finish aí a gente vai lá na setinha de novo e clica no segundo que baixou eu nunca soube dizer se esse é necessário porque assim eu nunca testei instalando só o drive entendeu mas é bom instalar os dois pelo menos está ali então vamos instalar que é o drive e o programa eu creio que esse programa é mais para quem usa aquele certificado de cartão que é um programa tal precisa se encaixar um pronto aí só você ir avançando em tudo não precisa marcar nada desmarcar nada só você ir avançando em tudo é uma coisa simples muita gente tem dor de cabeça muita gente tem máquina por exemplo você tem um computador e você deixa seu filho mexer e ficar jogando joguinho aí acaba com o computador enche de plugin enche disso daquilo aí pronto aí acaba atrapalhando o seu trabalho depois eu conheço muita gente que faz isso que tem um computador de trabalho e mesmo assim deixa o filho ficar futucando fazendo o que quer só para o filho não ficar abusando tipo a pessoa não consegue arrumar uma coisa interessante para o filho fazer que deixe ele usar o computador do próprio trabalho para depois ficar com dor de cabeça aí sem conseguir fazer seu trabalho então isso é não é viável é mais de você comprar um computadorzinho um tablet para o seu filho do que deixar ele ficar mexendo na sua máquina certo? então isso aí é uma opinião minha porque eu sei que tem muita gente que faz isso aí mesmo para se ver livre que acha que o filho é a porrinha então para se ver livre deixa ele mexer no computador mas aí acaba atrapalhando o seu próprio trabalho vamos aguardar ele terminar de instalar aqui para poder a gente continuar vai ter uma hora vai ter uma hora que ele ele vai ficar parado naquela parte lá aí tipo é porque ele abriu aqui embaixo uma outra janela só que ele fica lá atrás essa janela é do navegador é perguntando qual é o seu navegador tal e você selecionar ele e clicar aqui em instalar aí ele instala o SafeSync no SafeSync acho que é assim que fala no navegador que é no Firefox aí depois você clica em fechar aí ele vai terminar aqui a instalação certo? muita gente às vezes fica aguardando terminar aqui e não aguarda é porque apareceu uma outra janela aqui minimizada pronto concluir depois de concluído aí a gente vai deixa eu ver aqui se aqui tem como fazer os testes não não é nessa janela eu gosto de testar diretamente lá certo? mas a gente vai fazer os testes daqui do próprio site é a gente vai aqui em central de teste última opção aí em central de teste a gente vai descendo aqui a gente vai escolher aqui que é esse aqui certo? vamos colocar o pendrive vamos procurar aqui a USB lembrando se o seu notebook é um modelo novo ele tem as entradas USB e uma delas provavelmente é azul ou um ou duas provavelmente é azul ela ser no azul não coloque que é a USB 3.0 eu já vi problemas aí de não funcionar por conta disso coloque sempre na entrada preta cinza o que for menos na que aqui não dá pra ver ali, tá vendo? é azul o negocinho de dentro você não coloque nessa não então não acendeu ainda e aqui tá instalando tá vendo? vamos aguardar ele instalar que ele tem que funcionar beleza? eu não gostei muito de gravar com esse aparelho não mas eu acho assim pelo menos dá pra enxergar certo? mas podia tá melhor sei lá vamos lá aí ele já identificou como você pode ver aqui ele já identificou vamos aguardar ele já identificou e já acendeu aqui tá vendo? beleza até agora tá tudo correndo bem ok? vamos só esperar ele terminar de instalar de carregar e aí a gente passa pro teste no próprio site do CertSing CertSing eu acho que é assim para não se acelerar vamos aguardar pronto ele terminou o coisa continua aceso aqui ok? vamos aqui pra tela aí a gente vai clicar lembrando que a gente clicou aqui em central de teste e a gente vai clicar aqui pronto aí ele já deu aqui ó esse plugin está vulnerável ativar java aí a gente clica aqui em ativar java aí o Firefox já dá aqui ó tentar em bloquear plugin a gente vai botar aqui ó permitir memorizar e vai dar ok pronto aí isso aí é fundamental aí pronto aqui em cima outra coisa tá vendo aqui continuar bloqueado permitir permitir na beira tá vendo que é o site aí a gente vai aqui ó e vai clicar em permitir aí depois de novo a gente vem aqui ó vamos voltar aqui aqui ó a gente vai marcar isso aqui como permitir memorizar o de cima já tá e a gente dá ok essa parte aí é uma parte muito importante você tem que olhar tudo que aparece aqui por cima tal e tem que liberar tudo porque se não se você deixar bloquear já era aí você tem que saber desbloquear vou desbloquear certo essa é a parte pra mim a parte mais fundamental é essa liberação aí do navegador aí a gente vai clicar aqui em prosseguir aí vai abrir essa janela do Java a gente vai marcar aqui pra não mostrar mais e vai clicar em executar aí ele tá mandando selecione o dispositivo para iniciar o teste aí caso o dispositivo não esteja abaixo na listagem abaixo tem que efetuar a instalação não tá tá vendo aí a gente vai clicar aqui aí ele tipo assim ele simplesmente ele tá dizendo sistema operacional tá instalado certo vamos descer aqui Firefox tal é tá instalado mas ele tá me dizendo ali que não tá certo 8.1 pronto tá vendo ele é compatível com tudo do 8.1 tá ele tá dizendo ali que o meu dispositivo não tá ali mas isso pode ser por causa de um erro porque lembra que o navegador bloqueou um bocado de coisa que eu tive que liberar depois eu liberei depois não foi antes então o que acontece ele bloqueou não mostrou pra mim meu dispositivo depois eu liberei então automaticamente teria que fazer todo esse processo de novo então a gente vai lá e vai agora volta lá na central de teste desce aqui vai aqui em verificar como sempre aí ele já não pede pra liberar mais nada a gente vai clicar aqui em prosseguir ele já mostrou o dispositivo tá vendo ele não deu mais a lista aí a gente seleciona o dispositivo da gente desce e clica em prosseguir digita a senha da criptografia que é a senha do seu token que é a mesma que você usa no acesso lá dos advogados lá no PJE no Kifu pronto ele ó sistema operacional compatível dispositivo criptografado é ok aí as informações elas serão enviadas pra conexão segura e tal ok pronto beleza aí ele já entra aí na outra parte vendendo as paradas aí a gente vai fazer o teste agora final a gente vai entrar aqui no eu vou entrar aqui no TRT beleza vou aumentar aqui PJE do TRT ele já foi aqui já passou tudo aqui porém ele tá dizendo aqui ó que o tá bloqueando o pop-up que não tá habilitado mas o navegador já me mostrou certo aí eu vou aqui opção permitir pop-up de PJE tá vendo que é o site lá aí eu permito e aí eu vou aqui clico em permitir pronto aí depois aparece outra mensagem no canto de cá permitir memorizar certo sempre permitir memorizar porque se você clicar em permitir aí pronto já apareceu outra mensagem aqui é sempre bom aguardar esperar pra ver se vai aparecer mais alguma coisa você clica aqui ele não apareceu pra mim beleza ele apareceu aqui ó essa mensagem deixa eu eu não vou conseguir clicar aqui certo por causa de uma mensagem que tem aqui no fundo essa mensagem aqui ó só que ao mesmo tempo ele não vai me deixar ter o acesso aqui por causa desse desse negócio aqui deixa eu ver se eu consigo aqui galera rapidinho tirar essa essa tela aqui de trás pronto galera é só você arrastar a janela daqui pela beirada azul arrastar ela que ela vai certo pronto só que a janela acabou fechando sozinho eu não cliquei em nada ela acabou fechando sozinho aqui já mudou isso aqui mas tá pedindo aqui pra eu recarregar a página que a partir do momento que você cria uma liberação a partir do momento eu tô olhando aqui porque ó não consigo fazer nada eu vou simplesmente vou recarregar a página vou chegar aqui ó não consigo aí o que é que eu faço não consigo fazer nada tá vendo não consigo fechar não consigo fazer nada aí o que é que eu vou fazer eu vou fechar e abrir de novo ok pronto vou fechar às vezes nas liberações acontecem essas coisas de travar tudo tal aí é bom você sempre tentar fazer alguma coisa se você não conseguir você fecha tudo e abre de novo mas vocês viram que eu liberei lá o pop-up memorizei tudo bonitinho certo vamos fechar se por acaso acontecer isso que tá acontecendo aqui com vocês travar tudo você não conseguir fazer nada nem mesmo fechar o navegador vocês clicam aqui com o botão direito nesse espaço vazio não ele fechou fechou era só eu clicar aqui nesse ícone com o botão direito e clicar em fechar todas as abas pronto ele fechou aí eu vou abrir de novo pra gente ver o que vai acontecer você vê que esses problemas acontecem até eu ensinando passo a passo tudo certinho acontece PJE vamos aqui de novo no PJE aqui é o teste de propap vamos apagar esse aqui pronto aí eu vou aqui primeiro grau mesmo ele vai carregar você vê que eu fazendo os testes liberando tudo aí já apareceu aqui eu clico aqui não tá me deixando clicar ah por causa dessa mensagem aqui no fundo você arrasta ela pra cá não perguntar de novo certo e continuar que aí ela não interrompe o plugin aí ele marcou aqui automaticamente aí agora eu executo ele não foi mas vamos aguardar aí ele tá processando esse negócio é lento às vezes fica assim travando certo acontece muito isso né fica travando fica lento você viu que ele apareceu um outro bloqueio que antes não aparecia agora tá aparecendo dizendo que esse plugin aqui precisa ser liberado aí eu liberei e botei pra não me perguntar mais certo porém aqui parece que travou como você pode ver aí parece que travou você vê que trava o navegador é como se travasse o navegador tá vendo ele tá aqui ó recebendo dados o que a gente pode fazer é aguardar pra ver se ele passa se eu aguardar muito e ele não passar aí a gente fecha tudo abre de novo é assim que funciona infelizmente você pode de primeira liberar tudo desbloquear tudo permitir tudo ele ir ou ficar acontecendo isso é complicado é complicado por isso que eu tô mostrando a vocês passo a passo tudo que acontece como você pode ver eu já sabia que ia acontecer uma parada assim certo aí a gente vai pegar aqui ó botão direito fechar a janela vamos ver se vai fechar cliquei aqui em fechar a janela ele não tá me deixando fazer nada tem um macete aqui que é você vir aqui com o botão direito nesse espaço limpo da sua barra e clicar com o botão direito aí tem assim gerenciador gerenciador de tarefa tá vendo no gerenciador de tarefa você pode clicar aqui no Firefox e clicar aqui em finalizar a tarefa aí ele fecha na Tora o Firefox certo então a gente vai abre de novo certo é galera é chato é chato mas se você tiver paciência pra sabe fazer tudo isso aqui vou aqui vou aqui na assistência aqui fazer isso tudo ter paciência de liberar de fechar abrir de novo certo aí você consegue pronto aí ele me mostrou aqui aí eu marquei executei você viu que agora foi por quê? porque não apareceu aquela outra janela porque eu já tinha liberado ela então automaticamente ela não bloqueou e o que que acontecia é aquela outra janela ela travava essa outra janela do Java e aí travava meu navegador aí eu tinha que arrastar ela de trás marcar pra não mostrar mais e liberar aí ficou travado aí eu fechei abri de novo funcionou você vê que é simples aí acesso com certificado digital mais uma janela aqui tá vendo? a gente vai marcar aqui não exibir e vai marcar me permitir essa janela essas liberações que aparecem aqui em cima avisando que tá bloqueando porque aqui é assim ó visão periférica você tá olhando aqui você subir uma caixinha de diálogo aqui uma caixinha de diálogo aqui você já vai tem que ver você tem que ter uma visão pra você apareceu aqui ou você já ler o que é já liberar entendeu? apareceu uma aqui já ler o que é já liberar apareceu uma janela piscando aqui atrás essa piscando aqui atrás tá vendo? já é a senha que tá pedindo se você não olhar o que tá acontecendo aqui tipo apareceu uma parada aqui nova aí piscou já pra lhe avisar você não clicou aqui aí o que é que acontece? fica lá piscando aqui fica carregando você acha que travou você vai fecha xinga todo mundo quebra o computador não é assim tem que ter visão vamos pronto botei a senha aqui como vocês podem ver e vamos acessar pronto galera acessado certo? então é isso aí tá acessado é assim que funciona certo? aqui é uma breve prévia da alteração da versão ok? um outro esse aqui é o do TRT deixa eu lembrar aqui o site do outro que eu tenho acesso pra fazer o acesso também pra vocês verem beleza? pronto galera o outro é esse aqui que é o ESSAG que muita gente usa a gente vai fazer a mesma coisa aqui eu geralmente eu clico logo aqui mas o certo é você vir aqui em cima e clicar identificar-se aí ele vai identificar aí apareceu isso aqui você vai na certificar digital que vocês já sabem aí eu vou tirar aqui a visão pronto ele apareceu aqui tá vendo? o site lá no bloqueio do Java ó continuar bloqueado permitir a gente vai clicar em permitir aí ele já abre outra caixa do lado de cá chamada permitir memorizar a gente vai clicar pronto aí aqui pra mim tá carregando aí já apareceu essa mensagem aplicação bloqueada de segurança Java tá vendo? aí você dá ok aí aqui ó que apareceu aqui é esse que é o problema isso aí quando acontece você tem que ver um vídeo que eu fiz anteriormente que era justamente pra corrigir esse problema mas é o link do vídeo tá aí na descrição certo você vai clicar certo? eu vou só lhe dar uma dica você vai pegar esse endereço aqui ó copiar certo? e vai e segue o procedimento que você tá vendo e vai ver no outro